oi 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 gente beleza aqui quem fala ratinho com mais vídeo pra vocês e hoje é um vídeo que eu sempre vejo meme aqui de vez em quando não vejo então eu pensei assim e se ouvir os memes que vocês fizeram de mim tipo assim coisas que você fizeram sobre mim é memes que vocês fizeram sobre mim então basicamente eu separei algumas coisas que eu fui pegando aqui na internet sobre mim não é muita coisa que a galera não faz muito meme de mim e aliás faz mais meme de mim e manda do meu servidor discord para quem não sabe eu tenho um servidor no discord chamado toca dos ratos manda lá que tem um chat chamado memes que vou começar a fazer mais vídeo reagindo a mim só do canal coisas sobre mim ou coisas sobre o canal coisa que tem a ver com o canal eu vou começar a reagir mais então manda no meu servidor manda até outros memes lá que talvez eu vou ver mais meme rando também daí eu pego do servidor direto tipo vendo memes do discord mas então é isso é um vídeo reagindo aos meus memes tem alguns que eu consegui achar que eu achei legal assim que eu não peguei que eu não peguei todos que tem uns que é bem bosta que não tem muita ver mas não esquece de deixar o like se inscrever aqui no canal e comenta aqui no vídeo o que você quer ver aqui no canal se você escreveu jogando vendo mais meme ou se você quer ver o no amigo você comigo morreu mas tem outros bagulho aí a tipo amigo eu tava pensando em fazer alguns vídeos de falar com as pessoas ou zoando chega de relação e vamos logo ver essas porra aqui que vocês fizeram de mim né mano puta que pai eu tá opa 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 calma é que esse vídeo aqui já vai continuar mas antes eu tenho uma coisa bem rápida pra vocês aqui sobre a breze mas lembrando que o site é para mais de 18 anos então caso você tenha menos de 18 anos não entra que é proibido aí eu tô olhando em e para você fazer o cadastro é muito rápido cara em menos 10 segundos cadastro a breze e já pode começar a jogar e o depósito pode ser feito por pics que é muito bom é muito rápido cara mas lembrando que o depósito mínimo é de um real e lembrando que a vez deixou aqui para vocês um código chamado rato que se você tá na vez e usar meu código rato lá na base você vai receber um bônus de boas-vindas que chega até mil reais e 40 rodadas grátis então é muito bom cara gente mas como você sabe todo vídeo explica algum jogo para vocês e hoje eu vou explicar o Fortuny Double basicamente ele funciona assim ó galera aqui é onde você bota o valor que você vai querer jogar logo abaixo você escolhe uma dessas três cores que tem um vermelho o doado e o roxo basicamente o vermelho e o roxo ele duplica o que você colocou já o doado você pode ganhar até 250 vezes mas lembrando que é para já com responsabilidade que como você pode ganhar você também pode perder mas como você viu aí tá muito pra ganhar e tá pra ganhar muito lembrando que após o meu código rato que você vai ganhar um bônus de boas-vindas que chega até mil reais e 40 rodadas grátis e não se esqueça que é para jogar com responsabilidade gente eu tô aqui no iphone é o primeiro bolo já é tipo assim que eu tenho como ele ia reclamar vou desabafar depois mas aqui ó sua escola pode ser boa mas duvido se o cara que eu escrevi o falito dela sua escola pode ser boa mas eu duvido se o rato joga de estudo dela nada a ver como mentira tem eu acho que tem um pouquinho mas mano é o tanto de pessoa que se parece comigo é inacreditável que eu todo todo dia sou marcado em uma pessoa nova aparecendo comigo semana passada sem um rolê todo mundo que tava lá falou que eu parecia tal pessoa não sei o que gente eu nunca sou eu cara só eu sou eu pareço todo mundo meu universo não sei como william afton voltando à vida depois de ter morrido pela dúvida duas mil cento não sei o que lá vez demais porque 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 eu não morri é é é eu voltei à vida porque eu sou um cu aceso é é é o cu supremo me viu e falou que você é um cu supremo também então agora eu sou um cu sabe como é que eu tive como é que eu tive a ideia de fazer essa porra mano eu simplesmente peguei as primeiras coisas que veio na minha cabeça que foi o cu aceso e saber rebaixada que eu fiquei repetindo muito tempo é essas duas coisas que me fizeram fazer isso gente eu achei uma coisa muito boa aqui mano no youtube aqui que eu não tanquei mano eu não tanquei quando vi isso ó basicamente fizeram uma música que sabe bagulha ideia que que eles pegam a voz da pessoa mas aí a fazer cantar qualquer coisa basicamente pegaram eu e o zezão para cantar o neo frasco do do caos lá é que é muito bem isso então eu vou botar aqui mas os caras fizeram os caras fez até uma arte cá os caras amanhã vai se fuder mano deixa eu ver isso vai vamos vamos ver se essa porra é boa vai é muito bem como é que ficou essa porra eu nem faz quando é sem caô batendo punheta com o pão do vento lá em casa vai ficar sem cabelo eu vou arraspar a cabeça dela eu sei usar para ver a toa é um zezão Ah, ele mandou. Cara, não dá pra entender o que eu tô falando. Que que eu tenho a falar sobre isso, mano? Acho que, mano, uma obra de arte, cara. Sinceramente, mano, eu, eu, sei lá, mano, eu acho que eu devia ser cantor depois disso. De verdade, mano, mas eu tô tomando com, não dá pra entender nenhuma palavra do que eu falo. E minha voz ficou toda robótica. Mas não é só essa, eu tenho outra, outra, outra música feita por IA, e essa aqui é muito boa, sabe o que? Rato joga cantando o Welcome to the Mato. Faça esse vídeo chegar até ele. Chegou, chegou, chegou até mim. E olha a foto que ele botou, mano. Vai se fuder, mano. Tem que ser o Calvo, mano. Cês amam o Calvo, né, mano? É impressionante, cara. Vamos fazer o teste, ver se tá igual, ó. Deixa eu ver o que ele canta aqui. Novinha descendo da 4x4. Welcome. Novinha descendo da 4x4. Welcome to the Mato. Pronto, ó. Eu falei o mais certo possível que eu consegui. E faço mais, cara, que eu vou reagir. Faço mais música, que eu vou ver. Rato joga cantando mais músicas aí pela internet. Em 23 de setembro de 2022. Cara, vai se fuder, mano. Esse clipe, ele me persegue até hoje, mano. Então, toda hora chega alguém, tipo, na rua falando. Ah, chupa cu. Na BGS. Mano, eu tava no BGS com o Kreb, com todo mundo lá de boa no stand. Tava de boa lá. Do nada chegou o moleque e gritou assim. Chupa cu. Muito solto. Todo mundo olhou, cara. Todo mundo que eu sei olhou pra mim, mano. É engraçado, mano. Até hoje isso me persegue, mano. Cês amou o chupa cu, né, mano? É impressionante, cara. Ah, rato joga? Cara, vai se fuder, mano. Eu tô sentado de cartola, cuncundo, com cabelo preto. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou até tirar o fone, mano. Tô solto pra caralho. Ó. Eu tô sentado na cadeia, cuncundo, com uma cartola, com cabelo preto. Olhando pra minha boca. Sei lá, mano. Que porra é essa, cara? Mano, vai se fuder, cara. Vai, mano. Timói, alemães. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Sai do carro, vadia. Eu sou só uma vadia. Eu tô grávida. Eu tô grávida. Cara, esse vídeo é muito bom, mano. Eu amo esse vídeo, cara. Esse vídeo é muito bom, mano. Eu amo esse vídeo, de verdade. Vovó? Cara. Vai se fuder, mano. Olha isso, cara. Que bagulho, mano. Mano, mano. Não parece. Não parece, mano. Não parece. Não parece. Não parece. Não parece. Nada a ver, cara. Aqui, olha aqui. Viu? Não parece, cara. Não parece, viu? Olá, Krab. Mano, vai se fuder. Os caras pegam a minha imagem que eu te eei. Uma bonita. Essa imagem linda. De óculos. E os caras me fazem, ó. Eu toco. Toco. Sei lá, mano. O cara com vários bagulhos do homem. Mano, vai se fuder, mano. Aqui, ó. Porra, de novo eu calvo, mano. Vai se fuder. Mano, ó. Vocês amam eu calvo, né? Impressionante. Então, ó. Comenta aqui, ó. Se vocês querem que eu volto com o calvão de cria. Eu vou pensar. Se esse vídeo aqui tiver 5 mil likes, eu faço o calvo de cria de novo. E aí? E aí? E aí? E aí? Já que vocês usam tanto essa porra de imagem. Vocês me usam tanto. Eu vou fazer de novo. Só pra vocês... É. Quem vai me fuder vai ser... Vai ser eu no final, né? Então, é isso. Que se fuder, mano. Gente, mas é isso então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. E se inscreve aqui no canal. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Hein? 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 E avisando que eu vou começar a fazer live aqui no YouTube. Então, essa semana vai ter live aqui no YouTube. Eu fazendo um bolo bêbado. Não bêbado. Eu vou beber água benta. Mas é isso. Então, se preparar que vai ter live fazendo bolo essa semana. Acho que sexta-feira. Sexta-feira, às 6 horas. Não, não. 6 horas é muito cedo. 7... Não, não. 7 horas. 7 horas aqui no canal. Live fazendo bolo. Bolo!